Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu começo por agradecer a disponibilidade e a compreensão para esta mudança da hora da audição e, finalmente, também eu própria hoje de manhã tive que participar na reunião do Conselho de Ministros e, portanto, finalmente acabamos por encontrar uma data, mas sei que é sempre um esforço e por isso agradeço a disponibilidade de todos para estarmos aqui agora. Agora, gostaria de começar por referir que este Conselho Europeu não foi o Conselho Europeu de 4 minutos. Foi a imagem que saiu, como tendo sido o Conselho Europeu de 4 minutos, não foi. Mas é importante que, ao fim de 4 minutos de reunião formal, tenha sido possível adotar as guidelines para a negociação. do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Porquê que digo isto? Porque é o sinal da coesão entre os 27. E, efetivamente, é necessário começarmos por destacar o facto de ter havido uma coesão forte entre os 27 Estados-membros da União Europeia e entre as três instituições europeias implicadas e entre os Estados-membros e as instituições. Acho que é bom destacarmos isto e, pela minha parte, gostaria de poder dizer isto mesmo dentro de dois anos, quando terminarmos o processo de negociação. Não sei se o podemos dizer, o que é facto é que temos um bom ponto de partida, que é a coesão entre os Estados-membros, entre os 27, na definição do contexto e das orientações para o início da negociação. Também convém destacar que, também é bom destacar que este é um Conselho Europeu artigo 50. Ou seja, nós entendemos, as instituições europeias entenderam, em colaboração com os Estados-membros, que o Conselho Europeu e o Conselho Assuntos Gerais reuniriam, para além da sua agenda normal, no formato do Conselho Assuntos Gerais artigo 50 e Conselho Europeu artigo 50. Ou seja, reunião a 27. Se a unidade entre os 27 Estados-membros e as instituições deve ser saudada, como o referi, o mesmo não podemos dizer do processo em si, pela simples razão que a saída de um Estado-membro só pode ser lamentada, não sendo benéfica para qualquer das partes. O processo de negociação de saída será, por isso, essencialmente, podemos dizê-lo, um exercício de controle ou de limitação de danos. Por esta mesma razão, é importante que as negociações decorram no modo ordenado, racional e construtivo, de forma a minimizar os danos para os cidadãos, para as empresas e para os Estados. As linhas orientadoras visam precisamente este objetivo. Embora contenham princípios que são princípios aplicáveis a todo o processo de negociação, o que se propõe, o que se preconiza é que haja uma abordagem sequencial pelo que estes princípios orientadores destinam-se fundamentalmente à primeira fase, ao enquadramento da primeira fase das negociações. Ou seja, aquela que diz respeito ao acordo de saída e que se ambiciona concluir até ao final deste ano. E sublinho a expressão aquela que diz respeito ao acordo de saída. Só depois de um progresso suficiente, e coloco a expressão progresso suficiente entre aspas, nesta fase poderemos trabalhar com vista à futura parceria entre a União Europeia e o Reino Unido. Que deverá ser naturalmente o mais ambiciosa, o mais abrangente possível, e traduzindo as afinidades e as interdependências que nós criámos ao longo destes 40 anos de integração europeia. As linhas orientadoras. O documento aprovado por um chefe de Estado ou de Governo estabelece três prioridades nesta fase, nesta primeira fase. Os direitos dos cidadãos, as questões financeiras e as fronteiras, nomeadamente a questão da fronteira com a Irlanda. Comecemos pelo primeiro a garantia do Estatuto e dos Direitos dos Cidadãos. Desde logo para nós é uma prioridade, na medida em que vivem, trabalham e estudam no Reino Unido um número significativo de portugueses que poderão ser afetados e que sentem uma situação de insegurança nesta fase de transição. E é por isso que esta questão está no topo das nossas preocupações nacionais, pelo que vimos com agrado o facto destas guidelines se considerarem como cidadãos primeiro, sendo o mote destas guidelines. Portanto, como primeiro tópico de negociações, este dossiê poderá servir para a criação de confiança entre as duas partes para o resto do processo negocial. E esta questão de criar um ambiente de confiança é importante e é tanto mais importante quando nós temos assistido nos últimos dias ao aumento de algum discurso, digamos, que nos leva a que esta questão da confiança seja uma enorme prioridade e tem que haver um esforço muito grande para criar este ambiente de confiança. E o facto de haver eleições proximamente no Reino Unido leva a um aumento da intensidade do discurso político que, mais uma vez, nos obriga a que a questão da confiança e criar um ambiente da confiança esteja antes de tudo. Além do mais, em caso algum, os cidadãos da União Europeia que residem no Reino Unido poderão ser usados como moeda de troca no processo negocial. E esta questão foi muito claramente levantada pelo nosso Primeiro-Ministro. Aproveito ainda para recordar a este propósito o consenso que foi manifestado pela Assembleia da República durante o debate de preparação deste Conselho Europeu no que diz respeito aos direitos dos cidadãos, portanto, cidadãos primeiro e é esse também, é importante que exista este consenso por parte das diferentes instituições nacionais. Por outro lado, o consenso dentro dos Estados-membros, no nosso caso, mas também nos outros países, reforça claramente a posição negocial da União Europeia neste processo. A União Europeia pretende que o acordo relativo aos cidadãos deva ser o mais abrangente possível. Direitos de residência, sem dúvida, mas também todos os direitos sociais que estão ligados direta ou indiretamente aos direitos de residência. E aqui remeto para os direitos sociais que são elencados no regulamento que, de certa forma, se aplica mais diretamente no que diz respeito aos direitos sociais, que é o Regulamento 883-2004, que é relativo à cooperação em matéria de segurança social. Uma outra questão importante que é o momento da definição do cut-off date, ou seja, a data até onde todos os direitos e deveres têm que ser respeitados. Explicitando, o que está exatamente aqui em causa é a fixação do cut-off date, ou seja, do nosso ponto de vista e do ponto de vista das orientações, das guidelines adotadas pelo Conselho Europeu, este cut-off date é exatamente o dia em que o Reino Unido deixar de ser Estado Membro da União Europeia. Os direitos e os deveres vão a par. Um segundo ponto da negociação refere-se às questões financeiras. E é importante aqui destacar que o Reino Unido não terá que pagar uma conta de saída, para referir a tradução da expressão que alguns britânicos têm usado nos últimos dias. Não tem que pagar uma conta de saída, o que o Reino Unido tem que respeitar são os seus compromissos em matéria de participação financeira. Portanto, quando a Sra. May afirmou há dias que nunca pagará uma conta de saída, mas respeitará os seus compromissos financeiros, nós ficámos satisfeitos com essa declaração, na medida em que é essa exatamente a orientação adotada pelos chefes de Estado e do Governo. E quando nós falamos a respeitar na íntegra as obrigações e os compromissos que o Reino Unido assumiu enquanto Estado Membro, estamos a falar em garantias bancárias, estamos a falar no BEI, estamos a falar no BCE, estamos a falar no BERT, no Banco Europeu de Reconstrução, estamos a falar no FED, mas estamos também a falar no MFF, no quadro financeiro plurianual, e é muito importante porque estava, na versão inicial das guidelines, estava uma referência aos compromissos financeiros, às diferentes garantias e participação nos diferentes fundos e bancos, mas não estava explicitamente o MFF. Nós e outros países propusemos uma explicitação do MFF e essa explicitação ficou e, portanto, está lá incluindo o quadro financeiro plurianual, que para nós é importante. É uma questão que, eu diria, do ponto de vista técnico, está salvaguardada, porque as portarias e os regulamentos respectivos dos fundos já salvaguardam situações desta natureza, mas do ponto de vista do calendário, teoricamente, trabalhando a partir de hoje, o Reino Unido deixará de ser Estado-membro da União Europeia no dia 29 de março de 2019 e este quadro financeiro termina no final de 2020 e, portanto, convém que essa questão seja explicitada. Um outro ponto que gostaria de destacar destas guidelines diz respeito à questão específica das fronteiras, no caso da Irlanda, na medida em que a União Europeia é um espaço de paz, não é um espaço de conflito. A região Reino Unido, a região das duas ilhas, como diz o ministro Dara Murphy, que tiveram a oportunidade de receber esta semana aqui na Comissão, são duas ilhas, que têm uma situação geográfica privilegiada, que têm relações complexas, que têm a ver com a história da Irlanda como país desde 1920 e que a situação de paz tem muito a ver com o acordo de Sexta-feira Santa e a União Europeia entendeu nestas guidelines que existe uma situação específica no que diz respeito à Irlanda. Para além disso, houve duas declarações para a ata que interessa destacar e que penso que são particularmente importantes. A primeira, reiterando que nada no processo negocial constitui um precedente para atos jurídicos da União ou para o seu relacionamento com países terceiros e é importante que esta questão esteja lá na medida em que, por exemplo, o acordo de saída incidirá sobre domínios que não integram as competências exclusivas da União Europeia. E, portanto, é bom que seja claro que o que ficar acordado, nada no processo negocial, constituirá um precedente para os atos jurídicos. E uma outra declaração para a ata afirmando que o território do Meiranda Unida, resultante de um processo democrático em linha com o acordo de Sexta-feira Santa, será parte integrante da União Europeia. Tal consubstanciaria uma situação muito parecida à que a União Europeia experimentou quando da reunificação alemã. Aliás, o Primeiro-Ministro irlandês já tinha apontado neste sentido e esta houve uma declaração para a ata neste sentido, para além daquilo que já está explicitado nas guidelines. Os próximos passos. Ontem, dia 3 de maio, a Comissão adotou as diretrizes negociais que serão analisadas pelos Estados-membros e que vão ser aprovadas no Conselho Assuntos Gerais, artigo 50, no próximo dia 22. E, nesse momento, a União Europeia estará em condições de iniciar o processo negocial de facto. E, sem querer entrar no detalhe, é interessante analisarmos estas linhas diretrizes negociais na medida em que elas explicitam as guidelines designadamente no que diz respeito aos cidadãos, aos direitos dos cidadãos, os direitos que se querem proteger, designadamente as pessoas que residem e trabalham no Reino Unido e aqueles que residirão ou trabalharão antes da data de saída do Reino Unido. E passo a concluir. Apenas uma observação para concluir, que é muito importante em todo este processo é a questão da transparência. Ou seja, nós entendemos que todo este processo negocial deve basear-se num princípio da transparência da negociação para que seja possível aos governos, às instituições nacionais, às instituições europeias, aos cidadãos poderem acompanhar esta negociação para que não sejam confrontados com um resultado final, mas que possam acompanhar toda esta evolução. Muito obrigada.